Olá, meninas! Tutupom! Eu sou a Stephanie e hoje eu tô aqui pra gente falar... Tá tudo bosta, gente. O áudio tá bosta, mas tá tudo bosta. Mas eu tô aqui pra falar pra vocês sobre esse canal novo. Por quê? Porque vocês estão acostumadas a me ver falando sobre mangá, anime e mais anime, a Oiuri, enfim, e algumas polêmicas. Mas eu decidi criar um canal novo pra quê? Pra falar de maquiagem! E pra falar não só sobre maquiagem, mas pra falar sobre produtinhos de saúde, de higiene e beleza. Ou seja, sair um, sei lá, um produtinho novo no mercado que eu gostar, que eu amar muito, de paixão, ou que mudar minha vida, eu vou tá vindo aqui. Ou eu, ou a minha irmã, tá? E eu já tô querendo colocar até minha mãe porque tem um batom que eu vi, menina do céu, eu disse que ele preenche a linha do código de barras. Eu não tenho, a minha irmã não tem, quem tem é a minha mãe, que ela tem uma pele mais madura. Aí eu já tô assim, testa essa bosta pra eu pôr no meu canal aquelas. Eu vou quase ir lá a testar o batom, vou dar um de presente natal pra ela. Quem sabe, né? Enfim, então eu acho que é isso. Essa é a minha nova empreitada, minha. Então eu espero que vocês gostem, que vocês se inscrevam, que vocês acompanhem, tá? Por que que eu vou falar de saúde? Porque eu vou mostrar tudo que acontece na minha vida em pequenos vlogs. Eu acho que eu vou pôr vlog todo dia, não sei, não sei. Vou falar sobre as minhas fisioterapias, vou falar sobre os produtinhos de beleza que eu uso, que eu já tô com uma pereba aqui, que não sai nem a pau. Eu vou, já tá o primeiro vídeo, já tá bem programadinho, eu vou falar sobre o lip balm que resolveu o problema dos meus lábios racharem, nossa senhora. E eu pretendo falar apenas sobre produtinhos, mas em contas. Eu também pretendo vir com coisas aí assim que vocês vão amar, de paixão. Enfim, gente, já sabe. Se inscreve, deixa o like e eu te vejo no próximo vídeo. Compartilha, pede pro pessoal se inscrever, tá? Porque a gente precisa em 30 dias conseguir mil inscritos pra eu conseguir monetizar o canal. Eu monetizando o canal, tudo que vier de din din, a gente reverte pro canal. Então, gente, vocês vão conhecer maquiagens incríveis do mundo todo se eu conseguir fazer isso. E aí, o que que a gente faz? A gente manda pras amigas, porque lá, mas imagina. A gente faz sorteio cultural, não aqui, mas lá no Instagram, porque eu também vou ter um Instagram, então, tipo, lançamentos, essas coisas, uns bloguinhos, vai ser tudo lá no Instagram. Aqui vai ser mais vlog e eu falando sobre produtinhos que eu testei ou que a minha irmã testou. Enfim, a minha irmã, ela adora perfume desodorante. Gente, vocês vão ver ela fazer resenha de desodorante aqui. Vocês vão amar a situação, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Aliás, eu espero que vocês gostem do canal, o vídeo. Isso aqui, dá like pra aparecer no Inalta, por favor. Quer dar dislike? Dá dislike também, porque você sabe que o Facebook, o YouTube, ele interpreta do mesmo jeito, tanto dislike quanto like. Então, senta o dedo em qualquer um dos dois botõezinhos, beleza? Faça maratona, não tem como fazer maratona ainda, mas já sabe, tem vídeo aqui embaixo. Tchau!